E se eu te perguntasse agora, como que você tem administrado suas finanças, de forma que você otimize os recursos financeiros que você possui na empresa e também está maximizando ali os seus lucros, o que você me responderia? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o planejamento tributário baseado em dados e não temos melhor momento para tratar sobre isso, justamente porque já estamos aí no segundo semestre do ano e é um semestre fundamental, porque é exatamente onde acontece os planejamentos, os famosos planejamentos estratégicos e é tão importante quando a gente olha para o tributário com mais carinho, sabe por quê? É onde normalmente temos grandes e boas oportunidades financeiras. E para isso eu gostaria de conversar com vocês sobre três grandes funcionamentos do que é o planejamento tributário em três pilares. Eu preciso entender as regras do jogo. Então para você, computador, computadora, para você empresário também que nos acompanha, para você advogado, advogado tributarista, entender essas leis fiscais e também os regulamentos, elas são sim fundamentais, são essenciais para você colocar o seu negócio em outro patamar. Depois você vai otimizar ali os seus recursos, ou seja, o planejamento tributário envolve que você entenda das operações para você conseguir identificar essas oportunidades de forma que você vai reduzir, sim, impostos de forma legal e de forma estritamente ética. Para que tudo isso você consiga ali ter boas e excelentes tomadas de decisões de forma estratégica, colocar ali no seu topo da pirâmide o estratégico para acontecer, juntamente com o tático e o operacional para chegarmos ali ao objetivo comum e tudo mais. Então, empolgamento tributário é justamente conseguir alavancar o negócio olhando ali todas as liberdades e expectativas fiscais e também de legislação que nós possuímos hoje no Brasil. Apesar de uma carga tributária estritamente, extremamente alta, também temos algumas boas estratégicas, desde que de forma adequada e casando bem com as operações que o cliente executa. Então, tender de negócio vai além do tributário. Quando a gente começa a pensar sobre como é que se dá então essa importância do planejamento tributário para empresas, eu gosto de falar que são quatro grandes momentos. Além de reduzir ali numa carga tributária, a gente consegue ter uma competitividade de mercado ali que a gente vai aumentar drasticamente o nosso, ter uma maior lucratividade. Com uma boa gestão tributária e eficiente, sim, as empresas conseguem realizar um aumento de lucro, melhora ali a competitividade, também alcança os objetivos de forma mais rápida e extremamente ágil, porque hoje o tempo é dinheiro e cada vez mais temos aí um tempo escasso. Temos ali também uma prevenção de penalidades, né? Quando a gente olha o planejamento tributário, a gente também paralelamente faz ali aquele contexto com o compliance tributário, que é estarmos de acordo com as regras. E não só estarmos de acordo com as regras, no Brasil a gente sabe que é um desafio cada vez maior, porque temos um estudo do IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que ele entende que a cada hora são centenas e dezenas, dezenas e centenas de novas oportunidades tributárias. Então é uma atualização constante. Ela não é nem linear, ela é estritamente volátil e constante. E também para te ajudar nas melhores tomadas de decisões. Quando a gente foca ali no dado, quando a gente entende essa métrica, a depender do seu negócio, a métrica sim vai mudar drasticamente, é importantíssimo que a gente entenda esse todo. Então além de reduzir carga, maior lucratividade, prevenção de penalidades e também eu consigo pegar tudo isso e melhorar minhas tomadas de decisões. Como que a gente consegue então, né, melhorar esse planejamento tributário de acordo com os dados? São três grandes momentos. A gente precisa entender de fato que vai acontecer espontaneamente uma análise de dados tributários, então a gente vai analisar o histórico dos impostos, como que está sendo entregue de acordo com a contabilidade. É um trabalho, junta-se um comitê de profissionais. Justamente para que cada profissional exerça a sua capacidade e tenha a sua especialidade. Há profissionais estritamente competentes em tributos federais, em tributos estaduais e por aí vai. De acordo com que a gente vai entender esses históricos dos impostos, a gente vai entender como que funcionam esses recibos, declarações. Depois como que a gente vai permitir que esses padrões otimizem, dê uma otimizada no que a gente está precisando diariamente. E a gente vai para uma modelagem preditiva. O que significa isso? Utilizando ali algoritmos de aprendizado da máquina, é possível prever as obrigações fiscais futuras, de forma que a gente consiga auxiliar essas tomadas de decisões proativas. Vocês verão ali no nosso spoiler, justamente, alguns segmentos que eu peguei, essa união da inteligência artificial com os dados tributários e de forma, o quão ela vem para maximizar mesmo os nossos lucros. É porque nós estamos ainda em uma fase de aprendizado e principalmente nessa daqui, modelagem preditiva. Depois a gente vem para o monitoramento em tempo real, que é justamente com essas ferramentas de análise de dados, a gente consegue entender de fato e acompanhar de perto essas mudanças ora na legislação e principalmente nas operações com ajustes ali estritamente estratégicos. Quando a gente pensa em três grandes estratégias tributárias, gosto de pensar em três formatos. Otimizações da dedução, que é justamente esses descontos, essas reduções que a gente possui com certos incentivos, por exemplo, fiscais que são disponíveis, porque a gente mexe drasticamente na economia tributária, na economia de impostos. A gente também tem uma gestão de créditos tributários, para a galera que gosta aí do RCT, das recuperações de créditos tributários. Dentro do planejamento tributário, a gente também tem muita boa oportunidade para os três grandes regimes tributários no Brasil. Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. De forma que a gente consiga ali, claro, monitorar os nossos créditos tributários e aproveitar as oportunidades ali de reembolso, que é justamente como esses créditos voltam para o cliente. Depois, o planejamento tributário ali na estrutura da empresa. De forma que a gente consiga analisar e responder a pergunta que não quer calar. Se na minha empresa a operação que eu rodo, qual é o melhor regime tributário? Estar no simples, real ou presumido. De forma que eu consiga otimizar cada vez mais a minha gestão de impostos. Isso faz total diferença, pessoal. Quando a gente pensa em três grandes benefícios do planejamento tributário, são três limiares importantes. Redução de custos, aumento da curatividade e melhoria também na gestão financeira. Então, cada vez mais entender como que eu vou executar. Já temos um vídeo aqui no canal também, do Portal Contábeis, explicando, explicitando esse passo a passo. Mas cada vez mais nós vamos lançar ali um vídeo novo, pensando sobre o planejamento tributário para 2025. Que vem aí causando muitas boas oportunidades. Só que, claro, cada setor vai demandar ali um estudo estritamente intrínseco e importante. Quando a gente chega aqui, pessoal, nessas empresas que obtiveram ali sucesso com o planejamento tributário baseado em dados, eu trago três grandes oportunidades. Oportunidades essas, as quais quero explicar para vocês, explicar para vocês o que a Magazine Luiza se utilizou. Magazine Luiza, extremamente conhecida do setor do varejo, ela se utilizou da tecnologia para automatizar e integrar os processos fiscais e conseguiu como objetivo o famoso sair do plano A para o ponto B, que era essa redução de tributos e os impactos em termos de riscos financeiros, riscos fiscais. Ela conseguiu com isso, então, reduzir risco de penalidades e melhorar a eficiência tributária. Imagina isso em números, né? O quanto foi o famoso retorno quando a gente começou a maximizar principalmente a tecnologia e colocar a tecnologia ao nosso favor. Já quando a gente olha ali o setor de bebidas, trouxe ali o exemplo da Ambev, que é justamente se utilizar o do Big Data e também da inteligência artificial. Então, cada vez mais a inteligência artificial já possui dados ali intrínsecos de negócios e está trabalhando de forma paralela e condicionando melhores ali resultados para as empresas. Então, nós enquanto profissionais autônomos e principalmente também com esses profissionais estratégicos, é cada vez mais importantíssimo que você entenda sobre esses grandes objetivos, essas grandes potencialidades. Agora, o como nós vamos descobrindo aqui durante os nossos conteúdos. E principalmente, olha, a Ambev, ela conseguiu, então, se utilizando de Big Data e principalmente inteligência artificial, analisar grandes volumes de dados em tempo real. Imagina só, desde a entrada do... Antes mesmo do negócio, né? Como que é o negócio como um todo, a quantidade de informações financeiras, fiscais, tributárias, a gente não tem por trás. Então, eu preciso de muita tecnologia e de muita análise, engenharia de dados mesmo por trás, fomentando tudo. Chegamos também no meu setor bancário, exemplificado aqui pelo Itaú Unibanco. Então, tivemos ali uma visão detalhada das operações fiscais, de forma que no banco nós temos algumas financeiras... No sentido dos financeiros, como um todo, da parte das finanças, a gente precisa entender no detalhe como que vai funcionar aquele dado e principalmente como que eu vou chegar naquele resultado, né? Então, eles conseguiram com isso reduzir os riscos e também buscar essas oportunidades de economia tributária. Não fiz uma análise no sentido mais minucioso, porque a gente vai trabalhar isso no segundo momento. Então, a ideia é que a gente entenda. Eu quero que vocês entendam assim. Se eu uso o planejamento tributário, olha só as grandes oportunidades mesmo e estratégias tributárias que a gente tem. Poxa, a partir do momento que eu uso tecnologia, que eu consigo automatizar os meus processos fiscais e não somente os processos de jornada de cliente, jornada do negócio como um todo, olha como o tributário, ele vem pra gente, pra maximizar mesmo esses ganhos. Então, entendam bem sobre isso, né? Reduzir esses riscos de penalidade, porque uma falta de uma emissão, uma falta de um envio, de alguma declaração, de alguma obrigação acessória principal, principalmente, a empresa começa a ter um passivo financeiro que pode ser evitado com grandes ferramentas pra que elas se realizem, né? Aquelas auditorias internas. Então, é extremamente válido. Eu indico pra todos vocês e, em tempo real, é estratégico pra todos nós. A gente tem algumas dicas, né? Pra que você possa implementar, então, esse planejamento tributário como forma mais eficaz. Quando a gente pensa também em quatro grandes bases, né? Coletar e analisar os meus dados. Então, a gente precisa entender esse histórico dos impostos, informações das operações e ferramentas que a gente pode utilizar pra gente obter também várias informações, como 360 da empresa. Definir uma estratégia tributária com aquele dado que a gente analisou, a gente vai desenvolver, então, qual a estratégia que eu vou analisar. Qual o risco que eu quero reduzir. Qual, é... Sabe? Qual vai ser o rumo, a minha jornada ali do planejamento tributário. Buscando ali, claro, sempre uma assessoria estritamente especializada. Cada pessoa, ela é essencial no que é pra ser feito em termos de especialização. Porque o tributário é um universo muito grande. E também pra gente conseguir monitorar os nossos resultados. Então, trabalhar ali com dashboards, trabalhar com qual o resultado esperado e a minha expectativa também em cima dele é muitíssimo válido. Com tudo isso, pessoal, economizar impostos e potenciar os nossos lucros, né? Os lucros dos clientes. Ele é, sim, de um planejamento muito eficiente, um planejamento tributário baseado em dados. A gente sabe que é uma ferramenta estritamente poderosa pra otimizar esses recursos de forma que a gente consiga reduzir a carga tributária e impulsionar também o crescimento do negócio. Pra isso, no vídeo de hoje, trabalhamos sobre como se dá isso no mercado, como que é essencial. Eu imagino o quanto vocês estão aí alvoroçados no sentido de entender como que eu vou implementar isso de prática. Isso na prática, claro, como um todo. Convido vocês pra participarem e nos acompanharem também nos próximos conteúdos. Então, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, compartilhe com aquele seu amigo ou sua amiga também que gosta do tributário e é apaixonado assim como eu, assim também como esse portal contábil, como um todo. Pra você não perder mais nenhum tipo de conteúdo. Te espero nos próximos vídeos, te encontro nos próximos vídeos com muita animação, com muita energia. E, claro, toda e qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, que aqui a nossa turma tá sempre à disposição pra responder toda essa dúvida que você possui. E, claro, também sempre nos informando quais são os tipos de conteúdos que você gostaria de encontrar aqui no canal. Um forte abraço e te encontro no próximo vídeo.